Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu montei uma mesa pra festa Mickey Circo A festa ficou super colorida, bem infantil, ficou uma graça, é super fácil de fazer Toda a papelaria que eu usei na mesa vai estar aqui abaixo no box de informações Ou no primeiro comentário fixado aqui do vídeo Um, dois, 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 dois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.